Pelo centro, bom dia. Bom dia. Realmente os casos vêm aumentando muito. Desde a implementação da Lei Maria da Penha, as mulheres vêm denunciando mais e buscando mais ajuda. Isso é positivo porque elas vêm, que podem sair dessa situação, então elas buscam ajuda e, é lógico, os números de atendimentos aumentam, e a mídia contribui muito ajudando a mostrar o que está acontecendo. Para outras mulheres poderem denunciar. E o que chama a atenção é que nessas últimas semanas, vários casos aqui em São Carlos vêm sendo registrados contra agressão a mulheres. Isso. Os casos vêm aumentando sempre e aí a gente vem aqui atendendo as mulheres em situação de violência. Então, qualquer mulher que está nessa situação pode buscar ajuda aqui no centro de referência da mulher. Aqui é importante dizer que não é a denúncia, não vai que o marido vai ser preso. Aqui a ideia é dar um apoio para essas mulheres. Então, a gente tem uma assistente social, uma psicóloga, que faz os atendimentos, encaminhamentos e toda a orientação necessária para acabar com a violência, que é isso que é o nosso objetivo. Além dessas mulheres que já sofreram agressão, aquelas que se sentem ameaçadas podem estar procurando também o centro? Exatamente. Qualquer tipo de violência. Às vezes a gente acha que violência contra a mulher é só quando acontece a violência física. E não. Quando acontece a violência física é porque já aconteceu muita violência psicológica, moral, antes. Então, em qualquer sinal, qualquer problema que elas tiverem e não sabem como se mover, elas podem procurar o centro de referência, buscar essa ajuda, orientação, para saber decidir a melhor opção na sua vida. Qual a localização do centro de referência das mulheres? O centro de referência fica na rua 13 de maio, 1732 no centro. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web